O gado está presente na tradicional feira do gado do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do seu Nilce e do Piaba. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à feira do gado do município de Cachoeirinha é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-232, logo vai adentrar na BR-423 e chegará até a feira do gado de Cachoeirinha. O mesmo acontece com você que está vindo da Suíça Pernambucana Garanhuns pela BR-423, é só vir diretamente para a feira do gado aqui de Cachoeirinha, que conta com o oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. Você que é proprietário de casa de Pamonha, está precisando comprar milho verde? Então fale com o Davi do Grau. O Davi do Grau também comunica que dispõe de ração animal à base de silagem de milho. Para contato é só ligar. DDB 819-99-03-1865. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa. Pedidos e informações com o Paulo Brito. O Paulo Brito que também informa que agora está trabalhando com a BRS Curumi. Para contatos é só ligar. DDB 839-9340-9904. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. O boi é graúdo. E tem mais outro boi ali, pessoal. Na verdade são três garrotes e com uma boa roubação, né padrão? É, é desse mesmo jeito. Estão pesando quanto aqui aproximadamente? Querendo esse boi aí, 24 roubando ele. Está de quanto esse bichão, hein? Esse aí, R$ 7,200. Já aquele lá no centro? Aquele ali, nós estamos achando que é menor. O menino só quer por R$ 6,500 ele só. E o terceiro aqui? O terceiro, R$ 4,500. Ainda tem esse bezerro? R$ 2,200. Telefone de contato? R$ 988-424-4206. R$ 81 ao DDD? R$ 87. Fala direto com? Beto. Tem uma ajeitado, Beto? Tem, tem. Tem a conversa? Tem. Se o camarada quiser comprar na roubação? R$ 290. R$ 290, né? Se quiser comprar pelo pé, vende também. Vende também. Pode ligar então? Puxa, na hora. O boi é graúdo, pessoal. É um boi gigante. Está pesando quanto esse boi, cidadão? Rapaz, eu quero 30 roubas nele. Olha aqui, gente. 30 roubas. E está de quanto o preço da rouba aqui? Eu vendi lá R$ 280. R$ 280. Você já vai colocar na balança, né? É. É o boi da feira, hein? É. Aqui, gente. Um boi gigante foi vendido a R$ 280. O senhor já vendeu esse daqui também, não? Não. Esse daí é do outro, rapaz. A junta do Josemi já está sendo negociada. Está saindo por quanto, Josemi? Está saindo por quanto aqui? R$ 6,3 mil. É mansa de carro, é? Não. Já foi mansa de carro, já. Garantida. Já foi masticar. Ah, já foi, né? Já. Não acabou mais real. Está pesando quanto a tua junta? Pesando. Sim, a roubação. Eu acho que tem R$ 25,00 a rouba. Você está pedindo quanto mesmo? R$ 6,3 mil. R$ 6,3 mil. Tem ajeitado, Josemi? Muito pouco. A churinha é pequena aqui. Quer deixar o telefone? Não, não, não. Prefere que a pessoa venha na feira? É. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, vai ter que ver a cachoeirinha. O Garrote, ele gostou de ser filmado, pessoal. E pertence a Selvando. É um Garrote de criação, Selvando? De criação, de criação. O senhor está pedindo quanto dele? É R$ 2,87 o boi. Está pesando quanto o boi? R$ 160 quilos ele tem. Olha aqui, pessoal. Opa, olha aqui o boi. Tem telefone de contato, Selvando? Tem. 9621-6109. DDD-81? R$ 8,7. Tem ajeitado? Tem, tem. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like e o seu comentário também. A junta acaba de chegar na feira de Cachoeirinha. Está de quanto aqui a junta, patrão? Estou pedindo R$ 8,500. É mansa de carro, é? É não. É só de corda? É, só de corda. Está pesando quanto essa junta? É? Está pesando quanto? Aqui umas 30 arroba. Tem telefone de contato? Tenho. Quem quiser comprar, é só falar? Cícero Ferreira. Cícero Ferreira. Está aqui, gente. A junta está bonita. Interessados, tem que vir a feira. Na feira de Cachoeirinha, o Garrote está sendo comercializado, pessoal. Está saindo por quanto, cidadão? R$ 3,400. Está pesando quantas arrobas? Umas 10 arrobas, 12 arrobas. O senhor quer deixar telefone de contato ou prefere que a pessoa venha à feira? Venha à feira, é melhor. Qual o seu nome, cidadão? Edivaldo. Olha aqui, pessoal. O seu Edivaldo prefere que venha à feira. E tem um ajeitado, seu Edivaldo? Tem um ajeitado, sim. Tem um chorinho aqui, né? Tem um chorinho ainda, tem um chorinho. Quem quiser comprar, pode falar com o seu Edivaldo. O gado está sendo negociado, pessoal. Aqui está variado de tamanho e de preço, né? Tem todo o preço, todo o tamanho aí. Os menores estão de quanto? O menor aí é de R$ 2.000. Já os maiores? Os maiores de R$ 5.500. Fazendo a arrobação de quanto? R$ 20 arroba. O telefone de contato? Só vir na feira. Tem que vir na feira aqui. Falar direto? Com o Matheus. Olha aqui, pessoal. E tem ajeitado, né, Matheus? Tem, tem um chorinho aí. Ainda tem a conversa. Quem quiser comprar, tem que procurar Matheus. Matheus, esse é o gado, pessoal. O boi tem o nome de forró, é, patrão? O nome de forró? Sério que é forró o nome do boi? Rapaz, eu não conheço não por esse nome. Está chegando agora aqui, né? É, estou chegando agora. Agora estou mexendo o negócio. Faz de conta aqui, garotão. O meu pai dá por R$ 3.200. R$ 3.200. Mas tem um ajeitado, garoto? Não, batizaram ele por R$ 3.000, mas dá não. Ele não vende por menos, não. R$ 3.000 dele. Olha, já colocado R$ 3.000, né? Foi. R$ 3.200 aqui, R$ 3.200. É doação. E o nome do boi é forró. É. Está batizado, viu? É, está bom. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A canga está sendo colocada, pessoal. Já tem gente dando uma olhada aqui, ó. Não tem conta que é a junta, Isaac. É do rapaz aqui, como sabe. Deixa eu ver aqui. Nada importa a junta, patrão. Foi R$ 5.800. R$ 5.800. R$ 5.800, é. Olha lá, pessoal. R$ 5.800. R$ 5.800. Pessoal está questionando aqui, né? O bicho manso de carro, agora que ele botar no carro, ele já sabe o que está fazendo, rapaz. Já sabe, Campos. Quando é manso de carro, pode botar no carro que ele já sabe o que está fazendo. O senhor falou que ele pode ter sido passado já, né? É, pode ser passado. Agora enganaram o senhor. Venderam a ele e enganaram ele, que nem é manso de carro, não. O cabelo já está vendo. Ele comprou, né? É. Enganaram o senhor, né? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Pessoal está dizendo que não é manso de carro, né? E... Acaba de ser comprado. E agora ficou difícil, né, Cidadão? Agora ficou. Ficou porque garantia a ele. Ele vendeu também, mas... Ainda bem que botou no carro, mas está vendo. Já que não... Eles são mansos, agora de carro não. De carro não. É, não. De jeito nenhum. Olha aí, gente. Deu na pedra. O negócio deu para trás aqui. Deu para trás. O boi está graúdo, pessoal. Está saindo por quanto o boi, vendedor? 3,900. Está pesando quantas arrobas? Uns 14, por aí, né? Tem chorinho aqui? Tem um chorinho ainda, tem. O senhor também está com esse garrotinho aqui, né? É. Está de quanto? 2,400. Olha aqui, pessoal. 2,400. E o boi bonito, repetindo o preço, vendedor? 3,900. 3,900. Tem uma ajeitada lá? Tem uma ajeitada ali. Tem. E quem quiser comprar? Só procurar o Deildo. Olha aqui. Pode procurar, Deildo. A junta nem é preciso perguntar se é mansa de carro. Até porque ela já está com uma canga, né, Alex? É, mansa de carro. É, pedindo 7 mil. 7 mil reais? Garantido aqui, né? Garantido, mansa de carro. Tem um telefone de contato, Alex? Tem, não sei de cor, não. Tem que ver a feira. É. E ainda tem um ajeitadozinho? Tem. Tem um chorinho aqui. Sempre tem, né? Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que procurar Alex. O garrotinho é do João Pedro, pessoal. Deixa eu ver quanto é que está o garrotinho. Está de quanto aqui, João? 2,700. 2,700. 2,700 é a pedida. É. Mas tem ajeitado, João? Não tem, não. Não tem, não? Bateu o prego e virou a ponta do bicho, rapaz. O garrotinho não gostou de ser filmado, não, pessoal. É da sua criação, João? É de cadeado. Ah, é do cadeado, né? Ah, rapaz. É do nosso amigo cadeado. E o João está tomando de conta. É. Obrigado, viu, João? Obrigado. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Cachoeirinha, o seu Bil está com todo esse gado aqui, pessoal. São garrotes e tem até um bezerrinho, né, seu Bil? É verdade. E quanto pequenininho? R$ 1.500. R$ 1.500? É. Tem um ajeitado, seu Bil? Tem um ajeitadozinho. E os garrotes? Os garrotes? A R$ 3.800. A gente percebe que estão bem graúdos, né? É, estão graúdos. Fazendo uma arrobação de quanto aqui? Duas arrobas, umas arrobas. E tem um ajeitado também? E tem um ajeitadozinho também. O senhor tem telefone de contato? Tem não, meu filho. Só de feira mesmo. Telefone é um grito, né? É. O telefone é um grito. É o Bil. É o Bil. Procurar o Bil e a gente se encontra em negócio, se ajeita. Toda quinta-feira está pegado, né, seu Bil? Toda quinta-feira. Olha, são quatro garrotes. Quatro garrotes. Quem quiser comprar, pode procurar seu Bil aqui, ó. E tem um chorinho. Tem um chorinho, meu amigo. Na feira de cachoeirinha, o seu Dedé está pegado com esse boi. E está de quanto o boi? 3,500. É a pedida? É. Mas tem um ajeitado, seu Dedé? Tem um ajeitado, tem. Olha, tem um chorinho. Tem. Está pesando quanto, seu boi? Esse boi eu quero umas 14 arrobas. É da sua criação, é? É. Ah, é um gado diferenciado aqui, né? É. O senhor quer deixar telefone? Quero. É, 9,6, 57, 23 e 25. Ah, 31 é o Dedé. 81 é o Dedé? É, 87. Se o senhor não vender aqui, as pessoas podem ligar. Pode ir lá. Está aqui, pessoal. Olha lá. Esse é o boi. Na feira de cachoeirinha, o seu Wellington acaba de chegar com todo esse gado, pessoal. É um total de quantas cabeças, seu Wellington? 13. Todos machos? É. O senhor está pedindo a quanta aqui? Eu comprei. O senhor acabou de comprar? Foi. Está levando para onde? Está levando para todo o tema. Capital do jeans? É. Desculpa perguntar, o senhor vai criar ou vai revender? Vai criar. Vai criar. Olha aqui, pessoal. Ele acaba de comprar. Agradeço aqui por o senhor ter aberto o curral e permitido a amostra ao gado, viu? Obrigado. Obrigado aqui pela atenção. E quem quiser comprar, vai ter que procurar outro gado, porque esse já foi comprado, né? Foi. Está aqui, gente. Agradecemos a atenção do seu Wellington. Na feira de cachoeirinha, observe aqui o garrote, pessoal. Está saindo por quanto, patrão? Estão pedindo dele R$ 4,500, meu compadre. R$ 4,500. Para ter uma quebrazinha, R$ 4,200, de R$ 4,300 acima, R$ 4,200 para a venda. Está pesando quanto aqui o garrote? Pesando a parte de R$ 3,00. Olha aqui, o pessoal está até dando uma olhada e o pessoal está pedindo cantoria, rapaz. É cantoria, por favor? É cantar uma pra ele. Cantoria, amigo. É o gogó de ouro lá. É ele que vai. Já vivi feliz na vida com alguém que me amou, dizendo palavras rude que ela também jurou. Beijo, meu labuzonho, mas meu castelo de sonho logo se desmoronou. Que divide seu amor, mas eu nunca ia aceitar. Quero que viva feliz, é o que eu vou desejar. Fico ao lado do covarde, pense bem que é pra mais tarde. Não venha me procurar. Eita, gogózão de ouro! Que o amor com 10, com 2, foi dividido pra 2, não é dividido pra 3. Eita, gogózão de ouro! Mesmo assim, peço pra Deus, e protesta criatura, que propôs só essa loucura. Deus abençoe onde estiver. Fico ao lado do covarde, pense bem que é pra mais tarde. Não venha me procurar. Vamos aplaudir o amor com 10. Quando eu gosto de alguém, eu peço pra Deus também, não deixe eu ser enganado. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal, toque no sininho, marquem a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.